Oi, negrinhas! Tudo bem? Você quer aprender esse cabelo aqui? Aprender esse cabelo não, né? Você quer aprender a finalizar esse... Quer aprender a fazer essa finalização que eu fiz? Que é uma finalização super rápida, fácil e da preguiça. Deixa o seu cabelo, ó. Ai, gente, tô amando esse cabelinho aqui. Quer aprender como é que eu fiz, neguinha? É só continuar assistindo o vídeo. Vem! 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 Então foi isso, negrinhas, do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê like aqui nesse vídeo pra me ajudar. Compartilha com as amigas. Aquela amiga que é preguiçosa, feito eu, feito tu. Entendeu? Porque essa finalização é rápida, fácil, deixa o cabelo muito volumoso e lindo. Incrível! Se inscreve no canal pra me ajudar, tá bom? Um beijo! Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!